O namoro de David Carreira e Carolina Carvalho durará cerca de um ano, o casal já divida a mesma casa, mas parece que a jovem atriz e modelo ainda tem de conquistar pelo menos um membro da família, a cunhada Laura Figueiredo. Já a conheci mas quem tem de achar alguma coisa é ele, comenta a antiga apresentadora da SICA em declarações à TV Guia pouco depois de mostrar-se cúmplice da ex de David Carreira, Carolina Loureiro, num evento em Lisboa. Desde que eu esteja feliz, estamos todos felizes, finaliza Laura ao falar da nova cunhada. Mais calorosa estava Laura com Carolina Loureiro, que conhece do programa Fama Show, a sua antiga casa. A relação de dois anos e David Carreira em Loureiro acabou em 2017 pouco depois de o cantor ter feito uma declaração de amor em palco à apresentadora, e de ter lançado um videoclipe com a então namorada. Em 2018, David então começou a namorar com Carolina Carvalho, relação que assumiu este mês, com um vídeo da canção do jeito dela.